Fala galera expert, tudo bom pessoal? Para quem não me conhece, eu sou o palestrante Carlos Forte, sou especialista em vendas de peças, acessórios e serviços automotivos. E eu estou gravando uma série de dicas aqui para o canal da Ressurência para ajudar você a agregar valor nos seus serviços e produtos. E a dica de hoje eu quero falar sobre a importância da limpeza do seu ambiente de oficina, do seu ambiente de retífica de motores. É muito importante que o cliente entenda e o cliente veja o valor agregado que tem no seu serviço. E para você conseguir isso, a limpeza é um ponto fundamental para que você consiga aumentar o seu valor. Por quê? Porque através da limpeza, o cliente, principalmente aquele cara que é visual, ele vai começar a trabalhar por associação. Limpeza, organização, um bom visual, remete a que? Qualidade nos serviços. E é isso que você tem que conseguir fazer com a sua estrutura. Por isso é importante que as bancadas dos mecânicos sejam extremamente limpas. As ferramentas que você utiliza também, que elas sejam limpas periodicamente. Use a Levacar da sua oficina também, não pode ter marca de graxa, de sujeira. A recepção, o seu balcão de atendimento, tudo em perfeitas condições visuais. E sabe, eu visito muito a oficina mecânica e um dos pontos que eu costumo analisar quando eu vou visitar uma oficina são os banheiros que ficam disponíveis para os clientes. Eu já cheguei em oficinas e realmente o banheiro assim estava terrível. E tudo que o cliente visualizar de ruim, ele vai associar que os seus serviços também são ruins. Por isso é importante você cuidar de toda essa parte de organização e limpeza. Inclusive, a fachada da sua retificadora de motores também é um fator que vai ajudar você a aumentar a sua venda. Portanto, dá uma olhada lá na lona, como é que está a lona, se ela ainda está bonita, se ela está limpa. Dá uma olhada na pintura da sua fachada, se você dá uma retocada. E gente, é tão fácil renovar, é tão fácil cuidar. Uma latinha de tinta muitas vezes muda completamente a imagem que as pessoas vão ter do seu negócio. Ok? Então, aplique essa dica aí na sua oficina e nos conte como é que está sendo. Olha, a gente quer saber o resultado dessas orientações que estamos dando para você aqui no canal. Tira uma foto da sua oficina, marque arroba rio.expert no Instagram e nos conte como está sendo essas dicas aí. Eu quero também te fazer um convite, se você ainda não é inscrito aqui no canal da Rio, inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações, porque semanualmente estamos servindo conteúdos valiosíssimos para vocês reparadores. E gostou desse vídeo, deixe o like e interaja conosco também através dos comentários. Mande as suas perguntas, deixe as suas dúvidas, será um prazer interagir com vocês. A gente vai ficando por aqui, te encontro na próxima dica, um forte abraço e tudo é venda!